Abra sua bíblia por favor, a primeira epístola de São Paulo a Timóteo E diz assim, ora o intuito da presença de uma estação Visa o amor que procede de um coração puro De uma consciência boa E de uma fé sem hipocrisias Imagina o que é a vida espiritual perfeita Vamos ouvir o Espírito falar ao nosso ministério Oremos a Deus Senhor Jesus Cristo Adoramos a quem conhecemos Sabemos quem Tu és Pai Nós não adoramos um mito Nós não adoramos uma estátua Nós não adoramos um ser irreconhecível Adoramos quem conhecemos E nesta noite submetidos a palavra Recebemos este ensinamento com muita alegria Porque sabemos que deste ensinamento Vidas se tornarão muito mais fortes Em nome de Jesus E muito mais convictas da sua fé E todo o povo de Deus diga Amém, amém e amém Obrigado meu amigo Levanta sua bíblia por favor Com fé Diga Senhor Jesus Esta é a bíblia sagrada Esta é a tua palavra Esta é a palavra viva Que não voltará vazia Tu vais honrar a palavra Ela se cumprirá na minha vida E nunca mais serei a mesma pessoa A palavra me transformará Em nome de Jesus E o povo de Deus Diga Amém, amém e amém Graças a Deus Graças a Deus Obrigado Bispo Amaro Minha família Muito preciosa Meus amados irmãos do Senhor Selo do meu apostolado Cartas escritas por Deus Através deste altar Meus filhos Meus amados A bíblia sagrada Fala de três tipos de consciência Fala de uma boa consciência Fala de uma má consciência E fala de uma consciência Débil O Senhor Jesus Cristo Quer que desenvolvamos Uma boa consciência O Senhor quer que você viva A mente de Cristo na sua vida Lembra-se como Paulo disse Em 1 Coríntios 2,16 Pois quem conheceu A mente do Senhor Que o possa instruir Nós Nós povo de Deus Está escrevendo a igreja Nós igreja Nós irmãos em Cristo Temos A mente de Cristo Diga eu tenho A mente de Cristo Então Se eu tenho a mente de Cristo Nós temos que servir a Cristo Com uma boa consciência Veja então O que Paulo disse Vamos voltar lá em 1 Timóteo 1,5 Ele disse Ora O intuito desta admoestação Paulo estava dando um encorajamento A Timóteo Ele disse Olha O intuito A função desta admoestação Visa o amor Visa a relação perfeita Entre o povo de Deus e Deus Diz Visa o amor E o que é o amor verdadeiro? Ele disse Que procede de um coração puro Mas o amor ser verdadeiro Ele vem de um coração puro E de uma consciência boa Se eu não tenho uma boa consciência A minha fé É cheia de hipocrisia E você sabe que A tendência da mensagem judaizante É gerar uma má consciência E uma fé Cheia de hipocrisia Então nós Com a educação da palavra Vamos desenvolver Durante estes dias Aquilo que Deus quer Uma boa consciência Para que na nossa igreja Na nossa família Na escola No lugar de trabalho Na vizinhança Nós possamos todos Agir Com uma boa consciência Eu vou lhe explicar O que é no fundo E em síntese Esta questão tão relevante Então Por que nós temos que tratar Desse assunto? Porque Muita gente chega à igreja E já desenvolveu Uma consciência Cheia De culpa Já Se sente Tão afligido Vivendo Dramas Existenciais Tão profundos Com uma inquietação Tão sufocante Que a única coisa Que vem Na vida espiritual É Olha aí o diabo Olha aí os demônios São pessoas Muito amarguradas Porque Desenvolveram Uma consciência E às vezes E às vezes Isto se desenvolve Dentro da família Quando um chefe De família Tem uma consciência Mal ou débil Ele influencia Toda a sua prole Então nós precisamos De entender De entender Que o que aflige Esses dramas Existenciais Tão profundos Que levam Tantas pessoas Ao suicídio Ao acabar Com a vida Nunca Desfrutam De nada Às vezes Ganham dinheiro E morrem Nunca tem Nada de atenção Para si mesmas Sabe A pessoa não se dá Nem ao prazer Às vezes De comer uma coisa Melhor Ou de vestir Uma roupa melhor Porque a sua Consciência Está tão pesada É tão má Que a única coisa Que ela vive É uma inquietação E um drama Existencial Profundo Pastor O que é a luz Da Bíblia Sagrada Consciência É a faculdade Que nos diz O que devemos De fazer Ou o que devemos De acreditar Ou aquilo Que é certo Ou o que não fazer Ou aquilo Que é errado Ou aquilo Que nos ensina A afastarmos Das coisas erradas Enfim Paulo explicou isto Em Atos 23 1 Ele disse Ora Fitando Paulo Os olhos No sinédrio Diz Varões Irmãos Eu tenho Andado Veja Ele desenvolveu isto Diante de Deus Com toda Boa Consciência Até o dia de hoje Ele está dizendo Olha o que eu faço O que eu digo Para onde eu vou Eu sempre faço De forma Correta Certa Então Se eu não desenvolvo Esta boa Consciência Eu vou Garrotear A minha vida Espiritual Eu vou Necrosar A minha alma Eu não vou Viver Eu vou Sobreviver Eu vou Eu vou Apenas Existir Vamos lá Tratar um Pouquinho Mais Antes de Entrar Nas questões Bíblicas Vamos ver Do original Grego Por exemplo O que é Consciência A palavra Grega É Sineidesis Sineidesis É o conhecimento É o conhecimento Paralelo Aquilo que eu sei De mim mesmo É quando eu estou Consciente De alguma coisa São os critérios Que eu tenho A respeito De um ato Isso se chama Sineidesis Se chama Consciência Então Veja por exemplo Como é que a Consciência Se manifesta Havia um rei Que governava O povo de Israel Chamado Saúl Um homem Que se desviou Da conduta Espiritual Foi consultar Pitonisas E Deus disse Tem que tirar Esse homem Vamos colocar David Como o segundo Rei de Israel Mas enquanto Esse homem Era rei Ele começou A sentir Ciúmes De David Queria matá-lo Perseguia-o Por todo lado Era o filho Do rei Que indicava As coisas Para que Davi fugisse E se escondesse Até que um dia Davi Tenha possibilidade De matar O rei Ele tinha Consciência De que O rei Era ungido E não podia Tocar no ungido Mas ele foi Tão perseguido Que um dia Ele disse Deus vai me dar Essa possibilidade De eu matar o rei E diz que o rei Adormeceu Dentro de uma caverna Ele entrou E cortou-lhe as vestes As roupas E olha o que diz Em 1 Samuel 24 Não está aí Na tua apostila Por favor escreva Diz assim Sucedeu porém Que depois Sentiu Davi Bater-lhe o coração Por ter cortado A orla Do manto de Saúl A sua consciência O coração Pá, 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 pá Que ele disse Eu não posso Tocar no ungido De Deus Eu não posso Tudo bem Que ele está fazendo Um monte de coisas erradas Esse homem Não está procedendo bem Mas ele é que é ungido Eu não sou Deus Então como é que Eu entrei na caverna E cortei-lhe a roupa Para provar o quê? Que eu podia ter matado o rei Então diz que o coração dele Começou a bater Na realidade Não foi o coração Músculo Foi a consciência Porque ele disse Eu não deveria ter feito isso Veja como é que A sinedese É isso É a consciência Que você tem Do que é certo Do que é errado O conhecimento De você Isto é fundamental Porque Você sabe Todas as vezes Que alguém pratica um erro Que é crente em Jesus Não estou falando Do mundanão Aí fora O mundanão Ele se gaba De que fez Mas o crente Quando tem Ele tem uma dor Sofrida Tem ou não tem? Alguém aqui gosta de errar? Uma dor sofrida Porque nós aprendemos Com o Espírito Santo Sobre as exigências Morais de Deus E se nós ficamos Aquém das exigências Morais Há uma dor É por isso Que Davi Começou a sentir O coração Bater Bater Por quê? Porque ele sabia Na sua consciência Na sua sinedese Que ele não podia Ter tocado Num ungido Nem na roupa Num ungido Então amados Acrescente também Em 1 Romanos 2 14 Diz assim Quando pois os gentios Que não tem lei Procedem por natureza Em conformidade com a lei Não tendo lei Servem de lei Para si mesmos Versículo 15 Estes mostram A norma da lei Gravada no seu coração Testemunhando-lhes também A consciência A consciência É o nosso testemunho Por isso nós temos Que educar A nossa consciência Senão nós seremos Iguais aos do mundo Se para você errar Não lhe faz nada Tua consciência Está má Se você estar Aquém das exigências Morais É coisa normal A sua vida espiritual Não está bem Pois em 1 Timóteo 4 2 ele diz Para a hipocrisia Dos que falam mentiras Olha aí E tem cauterizado E tem cauterizado a própria consciência Quem é que fala mentira Aquele que tem na consciência Cauterizado Ou seja Mentira ou não mentira É a mesma coisa Está cauterizado Está endurecido Então consciência Então consciência e fé Não podem viver separados Porque nós não nos podemos deixar Não podemos nos deixar Tornar insensíveis Errei E daí? Falei mal E aí? E aí? Isto já é uma consciência insensível Já é uma consciência Cauterizada Hebreus 9 e 14 Diz assim 9, 9 e 14 E isto é uma parábola Para a época Segundo esta Se oferecem Tanto dons Como sacrifícios Mas estes No tocante a consciência São ineficazes O que que a lei judaísante faz? Erra E depois diz assim Eu errei Então eu vou jejuar Eu não vi a igreja Então eu vou ficar 10 horas de joelhos Em cima de um lápis Isto aqui No tocante a consciência É ineficaz Versículo 14 Muito mais o sangue de Cristo Pelo Espírito Eterno A si mesmo se ofereceu sem mácula Purificará a nossa consciência De obras mortas Para servirmos ao Deus Esta é a grande obra do Espírito Santo E a purificação É transformar a mente Má, débil, fraca Numa boa consciência Sabe? De você saber O que eu estou fazendo É certo, é errado Por aqui está bom Ali não Aquelas pessoas não servem Esta palavra Sabe? Esta capacidade De você desenvolver Uma consciência boa Que não anda em obras mortas Quem anda em obras mortas Nunca terá uma boa consciência Para você poder servir ao Deus vivo Então O senso da consciência O senso da consciência Você sabe Há uma hora Em que o ser humano Na idade Se torna a idade da responsabilidade A consciência moral A consciência da obrigação moral Isso é muito interessante Se você ler um pouquinho A respeito De psicologia Um dos grandes Movedores Dessa área Da psicologia Que foi Kant Ele disse assim A consciência É o imperativo Categórico É aquilo Que nos acusa Ou nos desculpa É aquilo Que nos pune Ou não Quando transgredimos Kant dizia isto E é verdade É consciência Categórica Se eu erro E digo assim Tem nada E daí Valeu Significa que a minha consciência Não é pura Entende-me isso Porque O que O que O que é imperativo Que Faz o coração bater Como o coração de Davi bateu Foi porque ele tinha Consciência moral E obrigação moral Dizer eu Não posso tocar no rei E toquei Eu sei que eu não devo fazer Porque Deus disciplina Corrige a soita Mas se eu digo Eu vou fazer E daí Ninguém tem nada a ver Com a minha vida Eu sou eu Foi meu pai Que me fez assim Eu estou mostrando o que Se eu não olho Para mim Meu amado E eu não me corrijo A minha alma Fica atribulada Ou você não acha Que noventa e nove Por cento das pessoas Que se empacotam De Calbantes De taja preta e vermelha Não são pessoas De alma atribulada Intimidada Que A um certo momento Na sua vida Estão enlutando O coração de Deus Pelas suas atitudes Equivocadas Olha a minha experiência Como pastor Às vezes é muito sofrida De ver pessoas Que às vezes Têm um comportamento moral Uma consciência bonita E tal E de repente Fazem cada coisa Que eu digo Meu Deus Mas acho que Até Deus Desconfia Bem aquela pessoa Foi capaz de Porque já tem A consciência Cauterizada Má Então são pessoas De alma atribulada Não é bom Nem conviver Com essa gente Eu não gosto De conviver Com a pessoa De alma atribular Intimidada Aquela pessoa Que em luta Em vez de alegrar O coração de Deus Ele cria luto No coração de Deus Então o sistema Legalista Judaizante Usado pelo maligno Faz as pessoas Se sentirem culpadas Elas fazem com que As pessoas não se sintam aptas A vir à igreja Se sintam hipócritas Muitas pessoas Estão desviadas Das igrejas Porque desenvolveram Uma má consciência Foi lhe pregado Num altar Amado Olha o diabo Olha o inferno Olha a batalha Da Armagedon E a pessoa Ficou lhe humano Dois, três, quatro Demônio, demônio Demônio, demônio E a sua mente Em vez de ser a mente De Cristo A consciência Que ela tinha Ela tinha em Cacof Que ela possuía Era uma consciência má Era uma consciência débil Estão aí Três milhões Desviados Amado Nós somos de Jesus Nós sabemos Que ninguém nos pode Arrebatar dele Nós temos segurança Olha, mas só acredita nisso Quem tem uma boa consciência Não vai dizer Não, mas espera aí Eu choro Aposto Eu vi o demônio No outro dia Eu vi Ele veio atrás de mim Era um diabo Lá com pelo Não sei o que Porque é uma má consciência A pessoa não está educada 1 Pedro 3, 21 Diz isso O qual figurando o batismo Agora também vos salva Não sendo a remoção Da imundícia da carne Mas a indagação De uma boa consciência Para com Deus Então Pedro está dizendo Nós somos salvos Completamente salvos Mas a remoção Da imundícia Da carne Não sai Deus não tira A nossa carne Os impulsos Da carne Os desejos Carnais Desejos enganosos Da carne O velho homem A corrupção carnal Então Para nós vivermos Na carne Num corpo Onde mora A lei do pecado Nós temos Temos que ser libertos Dessa má consciência Senão Não há crente Que perdure Há crente Que perdure Então Nós não fomos Tirados Da lei Do pecado E da morte Fomos Agora As imundícias Da carne Estão na nossa carne Nós somos Templo do Espírito Santo Ele mora No nosso espírito Sabemos que a nossa carne Tem insuficiências Pedro chama As debilidades Da carne De imundícias Mas ele diz No meio de tudo isso Você pode viver Com uma boa consciência Isto é maravilhoso Por que que Paulo diz Pedro diz A indagação De uma boa consciência É uma aspiração É o desejo De ter uma boa consciência E isso eu vou lhe dizer Uma coisa Amado Desde o início Da minha vida espiritual Eu sempre Desejei Aspirei E indaguei Por ter uma boa consciência Eu não queria trazer Para a minha vida Com Deus A consciência De Nossa Senhora de Fátima São Judas Tadeu Da Igreja Romana Da idolatria Eu queria Eu indagava sempre Eu quis sempre Até hoje eu quero Ter esse Essa boa consciência E isto acontece quando? Em Efésios 4 22 diz No sentido que Quando eu trato o passado Vos deixo Poujeis Do velho homem Que se corrompe Segundo as concupiscências Do engano E vos revistais Do novo homem No espírito E nos renoveis No espírito Do vosso entendimento E vos revistais Do novo homem Criado segundo Deus Em justiça e retidão Procedentes da Verdade Então o que é este Novo homem? O novo homem Criado segundo Deus Que tem Cristo nele Que Cristo vive em nós É o homem que tem Uma boa consciência Paulo diz isso Em 2 Coríntios 3 a 5 Examinei-vos Vos mesmos Se realmente Estais na fé E provai Ou não reconheceis Que Cristo está em vós Senão é que você Já está reprovado Quer dizer que Se eu não tenho Consciência Desse Cristo em mim Da graça de Deus Da obra de Deus Eu estou reprovado E aí estão 13 milhões De desviados Por causa disso Olha Você sabe A igreja de Coríntios Perdeu de vista O Cristo em nós Por isso é que eles Tinham problemas De consciência Então se você Que Cristo está em você Você pode ter Uma boa consciência Limpa Boa A consciência De Cristo Na nossa vida Você sabe Muitas vezes As pessoas dizem Como é que essa igreja Acredita na predestinação Que a salvação Não se perde Que o diabo Foi derrotado Nós acreditamos Porque nós temos Uma boa consciência Nós dizemos assim Está na Bíblia Eu creio Foi Deus que disse Quem sou eu Para ficar aqui Batendo contra Deus Só quem tem Uma boa consciência Só quem tem Valores morais De Deus É que acredita No que Deus diz Pastor Mas o Senhor diz Como é que se alimenta Como é que se educa Esta consciência boa Isto é uma educação As vezes a pessoa Chega aqui Aposto Eu vim para a sua igreja Mas estou com um problema Eu ainda fumo Eu nunca disse Sérgio Eu nunca disse A pessoa Não venha mais A igreja Que você fuma Não Fica-te aqui Você vai ver Que o cigarro O negócio não presta Vai acabar por te matar Vai dar câncer de pulmão E a pessoa Vem e vem Começa a perceber A pessoa deixa Ter cheiro de cigarro E as tantas chegam Aposto Não fumo mais Não bebo mais Não me meto mais Em farras A minha vida Olha a consciência E sendo trabalhada Olha a consciência E sendo trabalhada A pessoa vai se apercebendo Do que é certo Do que é errado Então Como é que se alimenta E educa Crendo na palavra Paulo disse em Hebreus 10,14 Ele disse Porque com uma única oferta Aperfeiçoou para sempre Amado Você tem que crer nisso Você tem que acreditar Porque é isto Porque é isto que educa A tua consciência Um homem criado Segundo Deus Colossenses 2,10 Diz Nele estáis aperfeiçoado Nele estáis perfeitos Você acha que alguém Fora acredita Que está perfeito Ninguém acredita em nada A consciência é tão má Diz Mas é eu perfeito Logo eu Que cheirei maconhas Fumei não sei o que A pessoa não tem boa consciência A consciência é de culpa A vida está garroteada Ela não é feliz Ela não se alegra Ela não consegue nem louvar direito 1 João 4,4 Diz Filhinhos Vós sois de Deus Vocês venceram os falsos profetas Maior é aquele que está em nós Eu tenho que ter essa consciência Maior Se é maior É maior Acabou Não é o diabo que me vence Foi Cristo que o venceu Nem é a doença que me mata É Cristo que me chama Romanos 8,1 Diz agora Pois Já nenhuma condenação Há para aqueles Que estão em Cristo Jesus Estão na Cristo Vive Não há nenhuma condenação Então a condenação É que aflige a alma A condenação É que faz a má consciência Nós temos uma boa consciência E isso nós temos que aprender A educá-la Submetê-la Aquilo que é débil Você não pode aceitar Então A opinião que você vai ter De você mesmo Será de uma consciência Limpa, boa, pura ou má Eu ontem estava Domingo ouvi um testemunho Um senhor aqui da nossa igreja É ligado A um bispo De uma grande denominação Talvez a maior denominação do Brasil E ele disse que esse bispo Amigo dele estava numa reunião E eles começaram a levantar Uma situação E chegou o apóstolo Miguel Angelo Ao assunto Sabe como é que os bispos Falaram a respeito Do apóstolo Miguel Angelo Aquele é o Vossa Excelência Aquele homem não se corrompe Aquele é o Vossa Excelência É o homem que não se corrompe Mas sabe Não é para agradecer a Deus mesmo Por que que o meu nome Tem que ser mesmo Vossa Excelência Que o nome corrompe Porque o nome corrompe Porque a minha consciência é boa Eu sei que se eu me meter com Sabe com essa tragédia que está aí Eu serei Maria vai com as outras E eu não sou Maria vai com as outras Então Primeiro é Timóteo Vamos lá voltar Ora o intuito Da apresenta de uma estação Viz o amor Que procede De um coração puro Tem que ter coração puro De uma consciência boa De uma fé Sem hipocrisia Estas são as virtudes Que fazem um crente dizer Eu sou crente Eu sou salvo Se morrer Vou para o céu Sabe A eternidade está da minha vida Tem que ter uma boa consciência Agora Você sabe A má consciência É aquilo que muita gente vive hoje E mais do que isto Se um pregador Tem uma consciência carregada de culpa Ou dos seus erros Do seu passado E ele vem ao púlpito Aqueles que foram comprados Pelo sangue de Jesus Vão se sentir culpados Com o seu pastor Porque ele prega A culpa dele Do coração dele Você sabe Quando você vir um pastor Ou um pregador Ou um rabino Ou um padre Começarem a dizer Adultério Adultério É porque o cara está com o pé Fora do trilho Pecado Pecado É porque ele está no pecado Então ele quer afligir a igreja Aqui nós não falamos em pecados Aliás eu não tenho nada a ver Com a sua vida particular Você sabe Eu lhe ensino Que se você pecar Deu disciplina Corrige a soita Mas eu não vou A casa das pessoas De supetão Três e meia da manhã Para ver quem está orando Quem não está Está tratando bem Eu ensino a viver Com uma boa consciência Então você não é ovelha Do Miguel Ângelo Nem os meus filhos São minhas ovelhas Nem a minha mulher Minha ovelha São ovelhas de Jesus Ele te comprou Com o sangue dele Foi ele que te resgatou Eu não fiz nada Eu só sou o porta-voz de Deus Eu sou aquele que te treina Que te equipa Então amados Quanta gente Que foi comprada Pelo sangue de Jesus Se sente culpado Se sente um lixo Se sente condenado Se sente pronto Para ir para o inferno Quantos? Por quê? Porque quando um pregador Ensina a verdade Começa a educar a consciência Começa a tirar o lixo Da consciência Começa a colocar os valores certos Eu sou propriedade Exclusiva de Deus Aí vem uma pessoa e diz Não, você tem um encosto Costo como se eu sou Propriedade exclusiva de Deus Agora quem tem má consciência Diz Não tenho um encosto Eu tenho meia dúzia Agora quem tem boa consciência Diz Não, eu sou propriedade Eu sou noiva de Cristo Sem manchas Sem rugas E sem defeitos Eu fui lavado No sangue de Cristo Então nós temos que desenvolver Esta boa consciência Revelar uma consciência pura Porque eu adquiri isto Bíblicamente Olha Vou te dizer Nos primeiros anos Da minha vida espiritual Não tinha consciência Às vezes não tinha consciência Nem de nada Até que o Espírito Veio e disse Miguel Você é sacerdócio real Raça eleita Pedra viva Filho do Deus Amado por Deus Você é ovelha Nas mãos do Senhor Você foi selado Para o dia da redenção Você é inculpável Você sabe Como é que eu vou dizer Que sou inculpável Se eu pratico em erros Deus que Deus Isso é a provisão de Deus Chama-se a graça do Senhor Isso é a obra Da cruz do Calvário Mas quem é que pensa Desta forma Quem tem uma boa consciência Quem não tem Diz Eu não Eu sou hipócrita Colossenses 1 22, 27 e 28 Agora porém Nos conciliou no corpo Da sua carne Mediante a sua morte Para apresentarmos a ele Perante ele Santos Inculpáveis Irrepreensíveis Olha Deus nos diz Você é santo Você é inculpável Você é irrepreensível Aí a lei diz Não Se não jejuar Se não subir ao monte Você não é nada disso O diabo vai te pegar Na batalha da Armagedon Vão te cortar o pescoço Você vai ficar Você sabe É a má consciência Eu hoje sei identificar Hoje há muitos anos Quando eu ligo a televisão E vejo um pregador De má consciência Ele está acusando Ele está atacando Ele não diz Que Deus deu o ministério Da reconciliação Ele diz Deus deu o ministério Da acusação Cuidado Quando você ouvir um pregador Dizer Cuidado Desliga Vem bomba Vem bomba Vem bomba Versículo 27 Diz Aos quais Deus Deus quis dar a conhecer Qual seja a riqueza Da glória Deste mistério Entre os gentis É Cristo em vós A esperança Da glória Versículo 28 O qual nós anunciamos Advertindo a todo homem Ensinando a todo homem Toda sabedoria Afim de que apresentemos Todo homem Perfeito Em Cristo Amado É assim que Deus te vê É assim que Deus te vê Com a mente de Cristo em mim Eu me vejo assim Sabe o que as pessoas dizem? Ah, eles são muito vaidosos Eles são orgulhosos O apóstolo dá muita força para Deus E não dá para o diabo E você acha que eu tenho parte com ele? Eu tenho alguma parte com o diabo Eu chegar aqui e dar força para o diabo O diabo vai te pegar Pegar o que? Aonde é que vai pegar? Aonde? Se aquele Que tem o poder Da morte Da sabedoria Foi destruído Por aquele que tem o poder Da vida Meus irmãos 1 Pedro 1,23 Fostes regenerados Não de semente corruptível Mas de incorruptível Mediante a palavra de Deus A qual vive É Permanente Então Eu vou lhes dizer uma coisa Eu tenho uma consciência saudável Eu não acordo de manhã E penso Uau Será que hoje eu vou para o inferno? Nunca Será que Deus me abandonou? Nunca eu pensei nisso A minha consciência Não Se Deus diz que não me abandona Ninguém me arrebata das mãos dele Eu fico com a palavra Isto é um tratamento Isto é É isto que é o verdadeiro tratamento É isto que educa É isto que limpa Então Você tem que ter essa consciência saudável Limpa Se você se julga e se vê Com a consciência do teu passado Você sempre se verá em pecado Você vai dizer Eu não tenho capacidade de viver como um crente Porque você está se vendo Com a consciência do teu passado Você não imagina Que obra Extraordinária Deus fez na tua vida É uma regeneração Sabe o que é Deus pegar uma pessoa E tirá-la da morte Para a vida? Das trevas Para a luz É Deus quem faz E fui eu Então Amado Por isso tanta pessoa Se sente longe de Deus Porque foram deseducados Se sente longe de Deus Então Se Deus diz que tu és santo Diga amém Eu sou santo Acabou A velha consciência do velho homem Vai dizer o que? Você Logo você Vem aqui dizer que é santo Isso é um hipócrita Você Dizer que é santo Menina Isso é a tua velha consciência O que é que você precisa de fazer? Romanos 8,13 Porque se viver de segunda carne Caminhais para a morte Mas pelo Espírito Mortificardes os feitos do corpo Certamente Viverei Então Nós temos que levar este pensamento Antigo Cativo Amado Porque é aí É aí Que o diabo na realidade trabalha Do velho homem Acusando Qual é a arma do diabo? É a mentira Acusação E se você não tem a mente de Cristo Você diz Olha o apóstolo diz Que em amor eu fui predestinado Logo eu Se ele soubesse da minha vida Logo eu fui predestinado Chamado Glorificado Justificado Que eu sou santo Irrepreensível Imagina lá O dia em que esta gente Souber quem eu sou Amado Tu és o que és Pela graça de Jesus Precisamos ter maturidade Uma boa consciência Sabe A uma boa consciência O mal não resiste Você sabe Você sabe Eu tentei Durante muitos anos Reformar a minha consciência Com jejum Vigilhas E sacrifício E pagar o preço Já contei várias vezes aqui Eu ajoelhava Eu tinha um tapete De oração Que tinha uma Uma dobra Uma bainha Grossa Eu ajoelhava ali Aquilo machucava Os meus joelhos Até que um dia Uma voz me disse Você não ama nada a Deus Se você amar a Deus Pega um lápis Desse de desenho grosso E ajoelha em cima do lápis Eu arranjei um lápis Daquele desenho grosso E ajoelhava Botava aqui No meio da patela Até que um dia Vem uma voz assim Afia o lápis E põe de pé Enfia-lhe o joelho em cima Se é homem Faça isso Se você teme a Deus Faça isso Se você é de Jesus Faça isso Olha mais Você não sabe O que eu já ouvi De pessoas Em igrejas Comendo as próprias fezes Para provar Que é temente a Deus Para provar o sacrifício Você não sabe O que se faz Com o povo de Deus Nesta terra Então Eu tentei Reformar a minha consciência Sabe Mas era uma consciência Carnal Eu sempre me achava Um pecador Eu sempre me achava Que tinha que pagar Um preço maior Quanto mais pesado Às vezes eu jejuava Quatro dias E aquela voz da carne Me dizia Sol Você tem que jejuar Quinze Para ganhar uma úlcera Para arrebentar o estômago Ter um derrame Maio Vim para o hospital De ambulância E chegar lá e dizer Meu Deus Me deu isto Que é para ser glória Para Jesus Eu tentei muita coisa Sempre pagando Um preço maior Sempre um preço Mais pesado Tinha uma opinião A meu respeito Conforme a minha carne Conforme o meu velho homem Até que Deus Começou a trabalhar A reformar isto aqui 2 Coríntios 5,16 Assim que nós Daqui por diante Ninguém conhecemos Segunda carne E se antes Conhecemos a Cristo Segunda carne Nem o Cristo Quer ser conhecido Segunda carne Conforme a carne Se você me vir Conforme a carne Ou você se vir Conforme a carne Você vai se ver Em pecado Você vai julgar Os outros Você vai Viver com a suma alma Vazia de amor A fé É cheia de hipocrisia Mas o amor Que nasce De uma boa consciência De uma fé Sem hipocrisia É aquela pessoa Que diz Eu me vejo Como Cristo me vê Eu sou um homem Eu sou uma mulher Criada segundo Deus Quando chega a este ápice Já se chama Maturidade Já é uma pessoa madura Você veja lá Se alguém Vem aqui A igreja Dizendo que o diabo Vai me pegar Veja lá Se alguém Vem aqui No meu escritório E diz Apóstolo O senhor tem que Se batizar em Jerusalém No Rio Jordão Veja lá Se alguém Vem aqui Essa gente Aí fica convencendo Pelo Facebook Olha Porque a lei A condenação Você diz A Bíblia diz Nenhuma condenação Ah para quem está em Cristo Aí eles vêm assim Tem condenação sim A condenação só sai nas águas E a pessoa desmente Tudo o que Cristo fez A obra da cruz O grande calvário De sofrimento E o sangue derramado Por todos nós E a pessoa vai e se mete Porque as exigências vão sendo Agora é o batismo Depois é o jejum Depois é a vigília Depois é o Vocês sabem O fardo O fardo sempre é cada vez Mais pesado Mais carregado Porque quanto pior A consciência Mais necessidade Tem do sacrifício Agora você dizer Eu vivo por fé O justo vive por fé Não me envergonhe Do evangelho Sou mesmo Crente aqui Dentro da minha casa No trabalho Na rua No bairro Não paro De dar o meu testemunho Amado Eu ontem E eu não sei se está aqui A irmã esta noite Com o esposo Ontem estava no Downtown E me meti aí Com uma empresa De telefones Ai Nem vou dizer o nome Aqui Para não haver depois Uma carta De um juiz contra mim Depois eu te conto Em particular Só Deus Eu estava passando No Downtown E uma senhora Me chamou Pastor Pastor Aí eu parei Pois não Estava uma senhora Que ela disse Que é da nossa igreja Eu não me lembrava Do rosto dela Com o esposo O esposo disse Olha eu não vou A igreja Ela disse Olha por mim Nós não estamos bem Sabe E eu disse É agora mesmo Gente passando Pela esquerda Pela direita Demos as mãos Os três ali E começamos a exaltar A glorificar A bem dizer A declarar um milagre Amado Você sabe por que Se eu não tenho Uma boa consciência Eu disse Ah irmã Ele não está Ah dá-lhe um chute Vai embora Cada um siga a sua vida Está agora perdendo tempo Mas a boa e pura consciência Diz Vamos salvar Vamos salvar Vamos andar mais uma milha Vamos andar mais uma milha Então isto amado Deus é tão bom Deus é tão perfeito Amado Não tema nada O que você tem que ter É uma boa consciência Se essa consciência Vai sendo educada Trabalhada Você vai entrar Aqui na sua casa No trabalho Você vai dizer Não Eu tenho um juiz Que julga as minhas causas Eu tenho um paracleto Eu tenho um advogado O meu paracleto Aquele que me defende Se eu errar Eu tenho um advogado Que defenda a minha causa Eu tenho um juiz Que me julga Eu tenho um senhor Que é o cabeça da minha vida Pastor E se o vaso Se quebrar todo Ah é Se o vaso Se quebrar todo Sabe o que Que o profeta Jeremias Diz? Que Deus junta Os pedaços Pega a massa Amassa tudo E faz um vaso novo E faz um vaso novo E é o que tu és Um vaso novo Que eu sou Porque a vida Nos quebrou muito Bem Temos aqui Testimunhos fortes Aqui na igreja A vida nos quebrou Era pedaço De barro Para um lado Pedaço Para o outro Na verdade Passamos Muita tormenta Na vida E quando achávamos Que Deus ia dizer Desistindo você Você não serve Deus pegou Fez um vaso novo Vaso novo Aí tem irmãos aqui Que cheiraram cocaína Meteram-se na maconha Andavam no trabalho De espiritismo Entraram em cemitérios Te arrancaram cadáveres Teve gente aqui Temos gente aqui Que usou arma Que foi Andou em lugares Escusos e escuros Foi uma tormenta A sua vida Para A má consciência Diriam assim Isto aqui não tem jeito Mas o bom de tudo É que teve jeito Cada um tem uma história Você sabe o que é Um homem com 21 anos Apodrecendo numa cama Cheio de vermes De bichos Cheiro Putrificado Quantas vezes eu vi O médico passar E falar Olha Essa aí Certamente muita gente Disse isso a teu respeito Essa aí Tem jeito não Mas Deus Na sua grandeza Na sua glória Pegou os pedaços Do barro Da minha vida E da tua vida Amassou tudo E fez um vaso novo Com uma nova consciência Agora nós dizemos Sou o que sou Pela graça de Deus Sou o que sou Pela graça de Deus Sou o que sou Pela graça do Senhor Senhor Jesus Obrigado Porque estás trabalhando Na nossa consciência Estás educando-a Para sermos conforme A Bíblia Conforme os valores Da Bíblia Sagrada Conforme aquela imagem Que tu nos vês A imagem E a semelhança Do Senhor E agora Voltarmos para casa Senhor Já com a mente Treinada E educada Quando chegarmos A casa Amanhã No trabalho secular Que possamos evidenciar O Cristo Que mora em nós A verdade De Deus A honestidade de Deus A vida moral de Deus Em nome de Jesus Amém 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 E amém Vamos chegar de pé Amém Não desanimes Deus proverá Deus velará Por ti Sob suas asas Te acolherá Deus velará Por ti Deus cuidará Deus cuidará De ti No teu viver No teu sofrer Seu olhar Te acolherá Te acolherá Deus velará Deus velará Aleluia 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 Santo, Santo Mesmo Sérgio Líder do Corpo Ministerial Venha nos dar a bênção final Graças a Deus Graças a Deus Estendam todos as mãos Para o altar Que a graça A paz A misericórdia O amor E as doces consolações Do Espírito Santo Sejam com todos Hoje E para todos Sempre Que possamos Voltar aos nossos Lares Protegidos Guardados E guiados Por ti Senhor Na certeza De que Viremos A melhor Semana Das nossas Vidas Porque é isso Que uma boa Consciência Espera em Deus Pai E assim Nós declaramos Em nome De Jesus E o povo Vencedor O povo Que tem a sua Mente Renovada Em Deus Diga